O Fernando Sorocaba Fala safadão Vocês concordam comigo que quem vive de orgulho morre de saudade? Com certeza hein Então o Brasil inteiro vai cantar isso aqui ó Chega Ju Tá claro você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito É com as brigas, com defeitos 100% de energia Tá claro você não existe sem mim Eu não existo sem você Eu não existo sem você Vamos logo assumir Pedindo pra você Vou te ligar Com defeitos, 100% de energia Com defeitos, 100% de energia Eu vou te ligar Eu tô pedindo pra você Eu não existo sem você Vou te ligar Vai, Fernandinho, capricha na guitarra, vai Valeu, soracada Tamo junto, essa é safadão